Galera, o vídeo de hoje é Galudos no Gartic. Finalmente a série voltou e a rainha do Gartic está de volta, galera. Será que ela ganhou? Não sei. Então, se você gosta dessa série, não se esqueça de deixar aquele like galudo no vídeo do Mano Popock, tá bom? Já que você já deixou aquele like galudo no vídeo, eu vou lá analisar porque tem os participantes que é meio contraditório a sua inteligência mental, tá certo, galera? Um forte abraço do Mano Spockinho, que tá aqui todo gostoso, três dias sem tomar banho. Falhou! Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo, pessoal. E novamente, voltamos, galera. Não, finalmente voltamos com Galudos no Gartic. E o primeiro convidado de hoje nós temos a Pedra Azul. Fala, Malongos, Redstone BR aqui. Vamos lá aqui no Gartic. Na verdade é vermelha, mas tudo bem. Eu tenho aqui meu querido amigo Aldroidzito. Fala, galera, aqui é o Droidz. E, mano, hoje vocês vão conhecer o Michelangelo do Gartic, velho. E, autêntico, você é o próximo a se apresentar e já pode desenhar, meu querido. E aí, pessoal? Beleza, quem tá bem maneirinho, velho? É, jabutinho. Quem tá com foda maneira, velho? E aí, galera, eu tô bem, beleza. Aqui eu já boto, já tira a mão. Galera, esse já pode tentar acertar, hein? Malena! Oi, gente, vim pra ganhar. Voltei pro Gartic, porque tinha me tirado que eu ganhava tudo. Voltei, vou ganhar. Arrimento. Pedrinho. E aí, pessoal, como vocês estão aqui? Quem fala é o Pedro de BR. Então, agora nós vamos começar. Já tá começando, já tá rolando. O, autêntico, ele tá desenhando um vibrador. Vibrador. Opa! Opa! O que que é isso? First! A Alhoidroid acertou, mano. Mano, eu sou um Michelangelo. Eu sou um Picasso, velho. A galera, vocês estão perto, pessoal, mas é... Que tipo que é, mano? É um boomerang com alface, tá ligado, em cima. É... Tem um nome, tá ligado? É muito conhecida, tá ligado? É... É isso e... Qual mais é o nome? Beijinho no ombro. Vou recalcar o que passa lá. Ah, meu Deus do céu. Eu vou pesquisar. Tipo de pimenta. Tipo de pimenta? Boa! Boa! Tipo de pimenta, sal. Até hoje, pegando fogo na... Ah, oi? Eu não entendi isso, por quê? Caraca! Quando eu era criança, minha avó. Eu lembrei desse nome. Ai, eu errei, filho da mãe! Peraí. Tipo de pimenta, tá ligado? Que que é? Eu tô... Mano... Acertei! Não! Mano, eu... Eu tô falando que tá perto. Ah, vai ser. Ah, não tento mais. Mano, tá perto. Aqui, ó. Ah, não. Só malagueta, mano. Eu tava escrevendo pimenta, velho. É, é... Já bota, já tira. Meu Deus! Pô, aqui em homenagem ao jabuti, coloca o tema amarelo aí. Então, eu vou pôr o tema amarelo aqui pra ficar bonito. Olha lá. Eita, nóis! Pareceu a banana agora. Oi? Então, vamos lá. Opa! Preola, o que é isso? Ah, não sei. O que é o nome? Hã? Não é o machado? Não, qual que é o nome daquilo? O que é isso, cara? Qual que é o nome? Ah! Vai! Não! Que que é isso? O que é isso? Eu esqueci o meu nome. Não vai dar. Esqueci o nome. É... Música, som, não é? Caraca! Nossa! Caramba! Perdei, cara! Ah, não dá pra dar dica. Meu Deus do céu. O que que é isso? Malena! Muito mais, velho. Jura que você vai deixar o Aldroid reinar aqui no Gatic? Calma! Pensa! O que que é isso? É muito easy, velho. Muito, muito fácil, mano. GG, cangara, tá xizinho no A, mano. O que que tá escrito ali em cima, gente? O Ré me fala, é óbvio. Todo mundo sabe. Não, mentira, eu não sei. Ré me fala. Mano, o que que é isso, velho? Não sei. Tô Ré no Kibe. Tô Ré no Kibe. Oi, você faz o que, Jabuti? Eu faço... Eu faço... Já faz o nome... Já usa o nome. Já bota e já tira, né? Mano, eu não posso acertar nenhuma. Hoje a galera não tá nos dias pirados. O que que é isso, Jabuti? Porque tem inglês, mano. Speaker. Caraca, muito fácil, velho. Gente, nem eu lembro o que era, mas é isso aí. Sirene. Ah, não. Que fácil, mano. Ah, muito fácil. Muito, muito, muito fácil. Não, agora... Se você tivesse pintado de vermelho, até ia. É o Mano Popó que vai desenhar. Tá certo? Então, galera... É o Popó dos desenhos. Olha só o que eu tenho que desenhar. Tá, então vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui. Eu vou fazer assim, ó. Ô, Spock, tem gente que não sabe ler ainda, entendeu? Você vai ter que falar a palavra. Ah, tá. Não, não foi dessa vez. Aqui, ó. Caraca, mano. O meu é mó lagado, mano. O Aldor já falando e eu nem vendo. Eu acho que dá pra vocês entenderem, mais ou menos, o que é aqui, tá certo? Aqui, assim. Meu Deus do céu. Os parafusos aqui. O que que é isso? Os parafusos aqui, os parafusos aqui. E os pezinhos aqui, tá certo? E os pezinhos lá dentro. O Spock tá muito lagado. Tá. Pô, eu tô muito lagado, velho. Aí, eu vou pegar e colocar o cara aqui. Aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. GG! Tá fácil, vai, Jabuti. Tá, mano. Muito, velho. Ficou perfeito. Não, bate aqui. Não, bate aqui, Michelangelo. Bateu. Mano, galera, o que que ele tá fazendo, velho? É... Eu tive que desenhar o banco pra fazer ação. Ah! Que isso? Ah, a like é autêntica. Ah, não, velho. Eu tô enferrujada hoje. Chifar malena. Chifar malena do... Malena! Oh, aqui é autêntica, velho. É hoje eu que vou ganhar, velho. Uhul! Tá muito easy. Eu vou passar você, TT. Tá muito easy. Caralho, tá perto. É muito fácil. É muito tosco, tá ligado? Mano, é muito fácil, velho. É muito tosco de fácil. Muito fácil, tá ligado? Ih, o Pedro tá em último. É tão fácil que eu tô até sentado. Oi? Oi? Opa! Ah, não! Ah, não! Não! Eu corro! Não! O autêntica... O autêntica afetou que a Malena passou um redstone. E o Pedrinho tá na lanterna, velho. Tadinho do Pedrinho. Não, eu vou... Eu vou passar o spot, hein? Eu vou passar o spot. Nossa, tá. Pera. Pedro, você tá aí? Vou chorar. Ah, eu fui embaixo, vou chorar. Ah, tá. Eu fui embaixo, Pedro. Então, agora, em homenagem à Malena, todo mundo muda pra cor, cor de rosa. Ai, meio game. Saudades, baixo memória, alguém do Jartic. Que que é isso? Vamos lá. Textura de coração, gente. Textura de coração. O meu é muito lagado, velho. Aqui tá de boa, mano. Pai, Popô, apresenta essa textura aí, tá? Peraí. Que que é isso, mano? Que que é isso, velho? Eu queria dizer que eu estava tentando desenhar tijolos. Ah, mano, eu pensei que era aquele jogo que tinha lá, mano, naqueles bagunzinhos no main game, mano. Meu Deus do céu. Ah, mano. Caralho é o droide. Caralho. Que que é isso, mano? Como assim, o droide acertou? É Skype, ozeiro. Ah, não, velho. Ah, moleque. Tamo chegando. Eu vou fazer um bigodinho, eu vou fazer um bigodinho, porque o bigodinho define. Mano, Jabuti, é aquilo que você, ó, esse cara faz aquilo que você faz no banheiro todo dia, você faz o quê? Quer dizer, é uma gostosa passando na frente agora, ele olhando assim. Você, Jabuti, você reboca as paredes todo dia do banheiro, vai. Ah, não. Meu Deus, gente, eu não sei. Ô, Malena, faz uma menina passando no meio da rua, aí ele fazendo uma cantada. Ai, já tá crento demais, você fazer isso não? É, faz um gif animado no Gartic. Né? Reboca. Não, Jabuti, não, não é reboca. Paredes. Pipi. Pedreira. Ah, meu Deus. É Pedro Pedreira. Pedro Pedreira. Ah, meu Deus. Que que é o próximo? Agora é o Picasso do Gartic, vamos lá. Popó, aqui posso contar uma piada enquanto a gente espera o Aldrich. Contar uma piada, vai. É, foi contada pelo meu amigo Val e até agora eu fico me indagando sobre essa piada, mas, enfim, foi o seguinte, tinha um super-herói, né, que queria entrar no X-Men, né, foi lá no Professor Xavier e tudo mais, e ele virou, o Professor Xavier virou pra ele e perguntou assim, qual que é o seu poder? Ele falou, querer. Aí o Xavier. Caramba. Que querer não é poder, mano. Ah, meu Deus, não. Tá, tá, Authentic. Galera, Authentic, que você tem de bom YouTuber, você não tem de engraçado, fi. Que que é isso? GG, é muito easy. Ah? Ah! Ah, meu Deus do céu, velho. Eu tô com coida aqui. Que que é esse negocinho ali cortado no meio, velho? É só pra dar uma profundidade. É o Oculus Rift? Mano, é o Adroid, na moral, você já desenhou o melhor, meu querido. Ah, 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 vai, 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 vai. Que que é isso, velho? Eu devo usar que é isso, cara? Não. Porra. Nossa, mano. É assim, tipo no The Sims, mano. Não, para, chega, Tetê. O Pedro até agora não acertou nenhum, velho. Ele nem tenta. Ah, caraca. Vai, 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 vai. Porra. Ei, Spock, não tem o Cauê aqui hoje, não, mano. Não, 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 não. Ah, moleque! Acertou. Eu tô atirando. Não, calma, só preciso pensar um pouquinho, velho. Não, Adroid, você já desenhou o melhor, meu querido. Você já desenhou o melhor. Você foi o último, você entra direitinho. Não, você tinha que desenhar uma casa no quintal, isso. Pra dar aquele... Ah. É. Mano, faz o seguinte, todo mundo põe a cor aí da Esperança, põe a cor verde, por favor, mano. É azul, mano. Verde. Que que é isso, velho? Que que é isso, mano? É o Pedro, velho. Mano, eu sou muito lagado, velho. Pedro! O que que é isso, jovem? Ah, eu tô perto. Eu tô perto. Eu também. Ah, eu tô perto. Ah, mas vocês já vão entendendo. Ó, vou dar uma dica, eu falando. É esse daqui, é esse daqui junto com esse. É esse daqui junto com esse. Eu sei o que que é, mas eu não sei isso. Eu tô perto de cima, velho. Que que é isso de cima, velho. Que que é isso de cima, velho. Ó, 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 ó. É um, é um, ó. E serve pra... Tá, dica! É com dois tiros, mano. Caramba, eu não vi isso, mano. É um presidente, mano. Caraca, mano. Não, para a polca, para a polca, Red, porra. Eu tive que escrever uma cacetada de ver pra acertar essa merda. Eu não sei o que é, velho. Eu já sei o que é. Eu não sei o que é esse negócio de cima, velho. Ah, não fala, hein, não fala. Ele corta madeira. Vai, pronto. É um peixe serrote, mano. É um peixe serrote, mano. Não sei o que, velho. Não vai, velho. Tem um político, tem um político, político. Que se chama isso? Garotinho, mano. Garotinho! Peixe garoto. Nããããão! É o Peixe Dilma, velho. Eu tava colocando o peixe serrote, mano. Mano, eu escrevi serrote com S. Eu escrevi até com C, pra ver se ia, mas não vai, velho. Quando eu coloquei serra dentro e foi, velho, não pulou o bagulho não, ela acredita. Ó, 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 seguinte, ó, 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 esse braço ficou deformado. Meu Deus! Caraca, que pescoço gostoso, velho. Pra ficar legal, eu tenho que dar uma profundidade aqui. Tá perto, tá perto, tá perto. Vai, eu tenho que ser o primeiro. Caraca, que que é isso, mano? Eu tô um pouco lagado agora. Mano, que que é isso? Que isso? Que isso? Ah, like, ah, 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 vai autente. Que isso? É uma ação, é uma ação. Nossa senhora, é de me na moral, velho. Ah, moleque! Uuuuh, um bugou o meu, velho. Morte, ó, Jabuti, é morte, Jabuti. É realmente é, velho. Gente, que que é isso? Mano, ó, eu vou, eu vou, pra, pra deixar o negócio mais competitivo. Ah, vou dar a dica pro Pedro e pro Jabuti. Toca a música. Ai, meu Deus! Vamos aí! Caraca, tá muito easy, velho. Agora é a versão funk, mano. Tchuuu, tchuuu, tchuuu. Tchuuu. Tchuuu, tchuuu. Ô, Jabuti. Ah! Ô, mas imagina, você vai no... CASAR! Ah, tá! Pelo amor de Deus, né, mano. Ah, não. Não é casamento? Eu tava escrevendo casal, em vez de casar, eu tô triste, velho. Ai, mano. Olha o Spong. Nossa. Mano, imagina que você vai num casamento e começa a tocar um funkzão, velho, de música de entrada. Caraca. É o casamento do MC Catrafe. Ai, meu Deus do céu. Que isso, mano? É o amendoim. Focô. Nossa, autêntico. Mano, o que é isso, velho? Mano, você é o melhor desenhista desse daqui, tenho certeza, velho. Obrigado, Spock. São apenas seus olhos, mano. Caraca, o que é isso? É uma profissão, velho. Que eu acabei de descobrir que existe isso, mano. Falta do Gatic, mano. Ah, GG. Ah, eu fiquei chegando perto. O que é isso? Não sabia, mano. Imagina que profissão que é essa, velho. Mensagem bloqueada, Flood. Eu tomei Flood. Uuuuh. Malena sendo sabotada pelo Gatic, velho. Que que é isso, autêntico? Gente, eu tô... Muito fácil, velho. Muito fácil, muito, muito fácil. Ele tá cuidando de quê, mano? Que que é isso aqui que ele tá cuidando, mano? É uma profissão que ele tá cuidando... Ele tá cuidando de um abacate. Ó, isso daqui é o quê, mano? Abacate. Ele é um planteiro. Tem no Minecraft, mano. Não, mano. Tem no Minecraft, velho. Meu Deus, gente, pô. Serve pra fazer tinta, mano. Mas é a profissão, velho. Não é isso. Agri... Ah, mano. O agricultor planta, é... Ah, o agricultor planta comida. E o cara que planta flor, ele é o quê, mano? Florida. Ah! Florida. Não! Floricultor! Floricultor? Puta que... Que merda é essa? Eu nem sabia que existia isso, velho. Eu jurava que eu... Eu achava que era alguma coisa com... Florista, florista. Florista. Agricultura. Agricuflor. Que a gente vai longe. Galera, galera. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Já avisei. Ah, ela vem, velho. Denuncia, denuncia o desenho. Não, não denuncia não, caralho. Ó, tá bonito. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tudo as dicas. Pronto. Que que é isso? É um bicho. Só posso falar isso. Caraca, o droide tá de hack. Tá de hack aqui. Ah, mano, easy. Plagou! Ou, o meu travou. Travou a malena bugada. A malena tá falando que tá bugada. Mano, tudo que a malena perde, ela fala que tá com lag. Não é, malena? Não, eu coloquei rinoceronte, aí travou. Aí agora fez... Tadam! E todo mundo foi. É lag de net mesmo. É, é lag. Ah, agora o mano popoque. Eu vou desenhar... É, é... É uma fruta. Então vamos lá. Ó, ó. Fruta. Mano, mano, mano. Muito easy, velho. Muito easy. Muito easy. Ah, muito fácil. Ó, é assim. Tá? E... Ah, o que eu acento? Dica, dica. Ah lá. Muito easy. Começa com a letra P. É que não tem a cor dele certinha aqui no Gartic. Mas... É, ó. Frutas com P. Eu vou fazer isso daqui pra vocês entenderem. Ele... Ele tem uns micro pelinhos assim, ó. Ó, 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 ó. Isso, ó. Eu sei o que, mano. Ó, ó. Portal da Floricultura. Não... Fruticultura. O Jabutinho tá no Portal da Floricultura, mano. Vai lá. É fruticultura o nome. Vai, vai. Mano, tem uns pelinhos aqui assim e tal. Tá perco! E ó, e ela... Tem um caro... Tem um caroço grande, não tem? Ah! Achei no Google. Achei no Google. É! Frutas de A, Z. Cadê o P, mano? E ela tem um... Achei, achei. Tá indo nesse site mesmo, né? Ai, tem um trilhão de P, mano. Achei, achei, achei. Os caras estão no site da fruta, fi. Ela pega uma pitanga, tá ligado, mano? Ela tem uma semente grande assim, não tem? Tem, mano. É, tem até essa chocolate, não tem? É, mano. Fica a dica, ó. É uma dessas aqui, ó. Mano, é da hora aí enlatado, mano. Ela é muito gostosa e enlatada. Pedro, mano. Pedro, velho. Você... Caraca, Pedro? Tá perto. O Pedro é o discípulo do Baixa Memória, velho. Só pode. Mano, faz isso que nem eu. Tem um acento no P. Pedro, ó. Pesquisa, Pedro. Tem esse acento ali no P, velho. Acabou já, Tete. Acento no P. Acento no P. Agora é a Malha e já ganhou o Z. Vamos lá, vamos lá. Vou passar o Popó, velho. Vai mesmo, Fih. É que eu fico... Ela tá procurando no Google, certeza. Eu não olho... A galera tá vendo. Eu não olho o Google. Então aqui é na raça, tá certo? Aqui é na raça. Alô! Que que é isso, mano? Calma, meu querido. Cabeção. Maldito! Que que é isso? Assassino! É legal que todo mundo fica calado, né? Polícia... Que 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 é isso, Jesus? Que que é isso? Carioca! É que tá muito competitivo aqui. Carioca! Banqueiro! Oi? Mano, ó... Olha os cara, mano. Olha os cara, tio. Funiqueiro... Funicrio! Que que é isso, mano? Funicrio é uma nova banda. Uma nova banda. Que que é isso, mano? É a tentativa de desenhar um urso. Ah, ainda tem! Ah, moleque! Aí, ó... Uma dica já fez todo mundo... Meu Deus, que que é isso? Pedro! Acerta, Pedro! Atira a dor! Atira a dor! Atira a dor do meio. Aham. Que que é isso? Vocês viram? O urso tava mostrando dentro do meio. Mano, do céu. Eu não acredito. Eu não sei testar o urso. Meu melhor urso do mundo. Galera, tipo uma quimera, tá ligado? Galena, todas as vezes que você participou do Gart, você foi a vencedora. Calma, meu Deus. Eu vou fazer honra disso. Ah, teve uma evolução, né? Que que chegou. Agora você esqueceu que tem o... Não, detalhe. O Authentic, ele sempre ficou lá por último, velho. Authentic, já perdeu pra mim, hein? Já perdeu pra mim, hein? Várias e várias vezes. Galena, quem vive de passado é o museu. Que isso? Caraca, tá... Melhorou o desenho, hein? Que desenho épico, velho? Pena que eu não sei. Acho que é peru. Galinha da Angola. Easy. Ah, easy. GG, mano. Easy. O que a Malena... A Malena vai passar Authentic ainda, hein? Vai nada. Pedro e já... Ô, Pedro. Pedro. Pelo amor de Deus, mano. Meu Deus. Tá tudo perto, meu Deus. O que você tá escrevendo, mano? É o pombo, Pedro. É o pombo. É o pombo, vai. Velho, quatro letras, velho. Ô, Pedro. É uma árvore. É uma árvore. É uma árvore. Como você não vai passar ninguém? É um bico. Acertou. Por onde o passarinho come, velho? Não sei, mas tá bugando. Não tá indo, não. Não tá indo. Não tá indo, Pedro. Não tá indo como? Tá escrevendo o quê? Com o Ibson? Ele tá escrevendo com o Ibson. Cala a boca. O que você tá escrevendo, Pedro? Meu Deus. O que você tá escrevendo, Pedro? Ele tá escrevendo o meu... Olha lá. O Tente escreveu pra você do lado, mano. Pelo amor de Deus. Eu vou chorar. Mano, meu Deus. Não. Não. Jesus. Não. Porque ele é assim, velho. Pedro, Pedro, Pedro. Agora vocês estão vendo. Pedro, Pedro. Quem vai acertar isso daí? Pedro, Pedro, Pedro. Pedro. Tenta falar Pedro, Pedro, Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. Pedro, 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 Pedro. Pedro, 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 Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. Sai, Pedro. Então, vamo lá. Que que é isso? É um punk. Mano, porque que o maluco... O preconceito começa quando o maluco é cinza, mano. É, mano. É, mano. Olha aí, velho. Olho. Ahn... Boca. Indagar. Dá dica, mano, aqui, por favor. Dá dica, por favor, Pedro. É da boca. Sai da boca. Pronto. Já dei a dica. O quê? Sai da boca. Só isso. Clica pra dar dica, velho. Sai vento da boca. Pedro! Já dei. Já dei a dica. Vai. Pronto. Mais dica! Não. Já tá bom. Dá de interclick lá na dica. Não, não. Dá mais dica. Ele vai acertar. Perto. Authentic perto. Ó, ó. Vou fazer aqui, ó. Pronto. Ah! 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 GG! Passei o humano popó. Que que é isso? Ah, que difícil é essa. É difícil pra caramba essa, velho. Vai, vai, acerta. Vai, Spock, acerta. Não! Não, não acerta. Não acerta, Spock. Eu não sei o que é. Não acerta. GG pra mim. Ó, Spock. Eu acho que você foi... Não! 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 Sem terçao pra... Sem terçao não, não! Eu sei. Ai, meu Deus. Mano, tem o nome de um negócio, um negocinho que você come, mano. É que a galera fala. É isso. Se fosse comida, seria mais pra acertar. É um negócio que come também, mano. É o suspiro. Ah! Nossa, velho. Que louca que eu ia falar suspiro. Pedro do céu, mano. Suspiro. Então, galera, como vocês estão... Esse é um doce, mano. Como vocês estão vendo na tela, primeira vez que ele participa e o campeão é o droidzito. Será que nós perdemos a rainha do Gartic? Eu deixei, eu deixei. Eu tô cansada, tá? Eu tô cansada. Eu deixei. Então é isso, galera. O canal de todos os participantes vão estar aqui embaixo na descrição. Se vocês quiserem mais... Inclusive do ganhador. Inclusive do ganhador e do perdedor ali embaixo. Eu deixei. E se vocês quiserem mais vídeos assim de Gartic com os galudos, não se esqueça de deixar o seu like e também compartilhar nas suas redes sociais. Pegue a sua mamãe, a sua vovó, coloque ela na frente do computador e assista esse vídeo. É, se você for corajoso pra fazer isso, né? Mas é isso. Um forte abraço do Manispock. Vai, galera. Todo mundo junto, quer muita gente. Vai. Falou. 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 Easy mid. Eu deixei.